Pô, imagina o cara chegar lá no céu e falar Porra, não comi nenhuma pepeca na vida Aí é foda, né, mano? O cara fala assim, porra, mano E aí na roda? Eu não tenho ido numa festa rave na vida, mano Só fiquei lá naqueles retiros doidos lá, mano Não fazia nada, não podia tomar um drink Brincadeira, o máximo respeito ao mundo dos Né, mano, das pessoas que Não fazem nada assim, tipo, de alcoólico E eles se reunirem, eles vão olhar pra você e vai falar Ah, esse cara é louco Então todo mundo é louco na visão de alguém Até eu já entrei nessa, sabia, mano? Já bebeu já? Não, pô, eu já entrei numa onda de ir pra igreja mesmo Quadrangular e tal Quadrangular? Era tipo... Evangélica, é, a igreja era num formato quadrangular também Mas, tipo, tinha o culto de jovens, mano Eu gostava pra caralho por causa da música, tá ligado, mano? Na hora que, tipo, você fechava o olho e começava a orar, mano Você sentia conexão com Deus através da música, viado E eu só gostava de ir no sábado Porque no domingo, fi, aí já é outros 500 Aí é jovem, né? Aí é isso daqui, é money, money, cash, cash, gang, gang Aí eu só ia nos jovens, que os jovens não pediam dinheiro Mas é isso Aí eu saí porque, mano Era assim, eu ia pra igreja No sábado à noite E depois ia trombar meus amigos do mundão, mano Eu ia tomar vodka depois Aí depois o pessoal da igreja passava, me via tomando um drink E falava, pô, mano, você tava lá na igreja, velho, não pode Aí eu falava, pô, mano, quem disse que não pode, velho? Sangue de Cristo Tá ligado? Não, eu falava, pô, o que que não pode, velho? Aí eu falava, ah, mano, quer saber, mano? Não vou ficar ainda Cara, as pessoas chegavam pra você e falavam que não podia? Ah, mano Pô, mas tá na Bíblia que pode beber, passa Tipo assim, é foda, eles apontam o dedo, né, mano? Tá na Bíblia que pode beber Qual parte? Na parte que tem um barril de água e acaba lá a festa Não tem mais vinho Os caras falam, vamos lá no... Na bega Delivery de Galiléia Entendeu? Cada um dá cinco o mango, todo mundo vem Pega mais drink e continua a festa Tá ligado? É, isso aí tá na Bíblia? Aí veio Johnny Boy, Jesus Tá ligado? Johnny Boy Falou, vou ligar pro papai Tá, três bairros de água, viu? Três bairros de água Ele fez, olha lá, casal, virou vinho Entendeu isso? Entendeu? Aí você vai me dizer que a Bíblia é contra o álcool? Entendeu? Eles bebiam, vinham pra ficar chapadão? Não, né, porque era abençoado o bagulho Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado